Nós falamos da Arena Camp, aqui na Fazenda Nova, Zona Rural de Serra Talhada. Vamos falar da primeira Copa São Pedro de Futebol Master, Society, o Futset, que está sendo realizado aqui na Fazenda Nova, na Arena Camp. Vamos conversar com o presidente da comissão organizadora do evento esportivo, o Ailson. Ele vai estar chegando agora para a gente conversar com ele. Aqui na Cultura FM 92,9. Ailson, para quem não sabe, para a gente começar, quem foi seu Pedro? Seja bem-vindo à Rádio Cultura. Bom dia, acho que bom dia ainda a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Pedro, o famoso Pedro Tenório, é o meu inesquecível pai, é pai assim também como de Careca, de Luiz, de toda a comunidade da Fazenda Nova. Uma pessoa que a gente teve um grande respeito, é uma pessoa que sempre foi uma liderança na nossa comunidade. E seria mais do que justo fazer essa pequena homenagem por tudo que ele fez pela família e pela Fazenda Nova. Uma excelente pessoa. Esse evento que reuniu vários jogadores, inclusive ex-profissionais, como a gente viu aqui na Arena Camp. Uma competição que o intuito era trazer a família, não só para o futebol, mas para o lazer. Exatamente, Chico. A intenção dessa competição foi exatamente isso. Nós reunimos os grandes ex-profissionais que aqui se encontram, Wendel morando em Serra Talhada e cidades vizinhas, tipo o próprio Savoca, o de Floresta, o próprio Diego, o Marquinho Tiririca, o próprio Didi, o Wendel. Enfim, são vários jogadores ex-profissionais que estavam parados e a gente teve a intenção e a iniciativa de fazer essa Copa justamente para reunir esses grandes jogadores e sair desse sedentarismo. E para concluir e para completar essa competição, a gente traz para cá a Arena Camp, para que eles vêm e tragam a sua família, para que a gente possa passar o dia tomando uma cervejinha, tomando um banho de piscina e assim se compartilhando com a família em todos os finais de semana. Para quem acompanha a gente agora pelo canal do YouTube, da Rádio Cultura FM também, em toda a programação, fala para a gente quantas equipes tem no campeonato e a gente viu na tabela que não só tem time aqui de Serra Talhada, aqui de Pernambuco, né? Justamente, Chico, essa competição foi composta por 10 grandes equipes onde estão junto com a gente aí o compadre de Floresta, o Belmonte, a equipe de Belmonte é uma equipe muito forte, o pessoal também lá do Vácio Manaíra, uma equipe super tradicional, assim também como o União Florença, uma equipe de flores e juntamente com a gente aqui de Serra Talhada, que nós temos aqui o Moreirão, temos a Fazenda Nova, temos a equipe da WC, temos o IPA, enfim, temos grandes equipes, temos a equipe do Santana, então foram reunidas 10 grandes equipes que eu não me arrisco em nenhum momento em dizer qual seria a equipe favorita para ganhar o título dessa Copa.